Música Aqui quem fala é o professor Alan e vamos aí para mais uma aula de matemática, beleza? Então sejam todos muito bem-vindos. Agora a gente vai iniciar aqui mais uma aulinha nossa dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Onde nós paramos foi ali na parte de soma e subtração de frações, não é isso? E agora a gente vai dar continuidade observando agora as novas, novas não, né? As outras duas operações básicas da matemática, porém com frações, não é isso? Que é a multiplicação e posteriormente a divisão. Então galera, seguinte, aqui em multiplicação de fração, certo? Nós não necessariamente trabalharemos apenas frações. Então vou deixando logo esse recadinho para vocês. Por exemplo, se eu pego 1 meio vezes 3 quintos, beleza? Eu vou resolver da maneira que eu irei explicar para vocês. Mas nós também podemos aí estar trabalhando números inteiros multiplicados por fração, certo? Nós também vamos trabalhar números inteiros vezes frações. E também podemos estar trabalhando com números mistos, certo? Número misto também nós poderemos estar trabalhando nesse caso, tá ok? Esses três casos aqui, número misto, número inteiro e frações, nós iremos resolver da mesma forma, certo? Aí cada um tem sua especificação, né? Esse primeiro aqui, a gente vai resolver direto. Esse segundo exemplo, que é quando eu tiver número inteiro, eu vou ter que lembrar que todo número inteiro pode se transformar em uma fração onde o meu denominador é o 1 para poder resolver. E esse terceiro exemplo aqui, certo? Nós temos que lembrar que antes de trabalhar com o número misto, né? Eu tenho que destransformá-lo, ou seja, transformar ele de volta para a fração imprópria, né? Então para quem não lembra, nós pegamos aqui o inteiro, multiplicamos pelo denominador e em seguida nós somamos com o numerador. 1 vezes 3 dá 3, 3 mais 2 dá 5, ou seja, nesse caso aqui nós trabalharíamos com 5 terços vezes 7 oitavos, beleza? Então vamos agora ver aí. Ó, contrariamente da adição de frações e subtração, onde nós tínhamos uma restrição, certo? E qual era a restrição, né? Os denominadores forem iguais, né? A gente só podia somar se os denominadores fossem iguais. Aqui para a multiplicação, a restrição não existe, certo? Nós sim podemos multiplicar quaisquer tipos de frações, beleza? Eu só preciso saber como é que eu vou prosseguir, né? Mas nós sim podemos multiplicar quaisquer frações. Não importa se os denominadores são iguais, se são diferentes, se tem os dois denominadores, né? Não importa. Mas nós sim conseguimos multiplicar qualquer tipo de fração, beleza? Então, aqui, nesse slide aqui eu tô mostrando pra você, tá? Tentei explicar da maneira mais fácil aí pra que você entenda como é que vai acontecer essa multiplicação, certo? E ela é muito simples, galera. Multiplica-se o que se vê pela frente, beleza? Você vai multiplicar o que você vê na frente. Como assim? Numerador por numerador e denominador por denominador. Eu não preciso mais fazer aquele processo de efeito borboleta. Eu não preciso mais fazer a fatoração. Eu só preciso multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, beleza? Então, vamos aqui pra um exemplozinho. Eu já trouxe o exemplo aqui pra vocês com um número misto, tá certo? Então, qualquer coisa, dá um pausazinho no vídeo pra poder tentar fazer também junto comigo, beleza? Pegando só aquela leitura. Caso eu não consiga, não tem nenhum problema. Eu vou resolver aqui com vocês agora pra que vocês consigam entender direitinho. Então, o primeiro passo aqui pra resolver esse exemplo é... Eu detecto que eu tenho um número misto aqui desse lado direito, né? Esse segundo fator, ele é um número misto. Então, eu tenho que destransformar esse número misto. Ou seja, vou fazer aquele processozinho que eu expliquei agora há pouco, que eu falei com vocês agora há pouco. Qual é o processo? Multiplica o inteiro pelo de baixo e depois soma o resultado com o de cima. Então, o que eu vou ter aqui? 1 vezes 6 dá 6 e 6 mais 2 dá 8. Então, aqui, a nossa multiplicação vai passar a ser essa daqui, ó. 12 e 15 avos vezes 8 sextos. E agora, a gente simplesmente resolve direto, certo? Como assim direto? O que tá na minha frente, ó. O 12 vai multiplicar o 8 e o 15 vai multiplicar o 6, beleza? Então, eu vou fazer aqui no cantinho esquerdo superior a multiplicação. 12 vezes 8. 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 1 dá 8. Mais 1, 9. E vou fazer agora 15 vezes 6. Daqui, um pouquinho mais embaixo. 15 vezes 6. 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 1 dá 6. Mais 3 dá 9. Ou seja, 90. Então, a nossa resposta desse exemplo aqui seria o seguinte. 12 vezes 8. 96. E 15 vezes 6. 90. Então, tá aqui, nossa resposta seria 96, 90 avos. Beleza? Então, agora, gente, trouxe aqui três exemplos pra praticar um pouquinho mais antes da gente ir pra nossa atividade, certo? Hoje, o conteúdo de multiplicação em si vai ser menorzinho e nós vamos trabalhar mais essa prática, tá certo? Então, vamos lá. Aí, nós temos três multiplicações. Onde vocês vão tentar fazer agora na casa de vocês, certo? Aí, pega um papelzinho, tenta fazer. Depois, você vem aqui e corre com a gente, beleza? Eu já vou fazer aqui os três exemplos, tá certo? Então, vamos lá. Ó, exemplo número 1, esse aqui de cima. Vou multiplicar logo direto, certo? 4 vezes 5 dá 20. E 3 vezes 2 dá 6, certo? Pra praticar ainda um pouquinho mais, galera, o que eu vou fazer ali? Aqui, eu vou simplificar o máximo possível e, se der, transformar em número misto, tá? Então, aqui, ambos os números são números pares. Então, simplifica por 2. E agora, esses 10 terços, a gente faz a divisão. Dá 3, não é isso? 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 vai sobrar 1. E vou escrever aqui nosso número misto, ó. 3 inteiros. E sobrou 1 de 3 partes. Aqui no item, no segundo item, nós temos 12 vezes 5. E dá 60. E 7 vezes 6, que tá lá na nossa tabuada, né? Que é 42. Aqui, agora, vamos simplificar aí por 2. Então, teremos 30 sobre 21. E aqui, galera, dá pra simplificar por 3, tá certo? Ambos os números são múltiplos de 3. Então, 30 dividido por 3 dá 10. E 21 por 3 dá 7. Essa divisão de 10 por 7, galera, eu não precisava nem fazer, mas eu vou fazer aqui rapidinho, ó. 10 dividido por 7 dá 1, com certeza. E 10 menos 7 sobra 3. Então, pronto. Foi 1 inteiro. E 3 sétimos. Aqui no último item, né? 10 vezes 1, 10. E 4 vezes 2, 8. Simplifica logo por 2. Teremos 5 quartos. A divisão de 5 por 4, vamos fazer de cabeça, ó. Vai dar 1, né? E vai sobrar também 1 de 4 quartos. Beleza? Então, finalizando por aqui esses exemplos, tá bom? O que é que eu vou passar pra vocês agora aqui? Nas questões contextualizadas. Primeiro que pode vir ele pedindo a multiplicação direta, numa questão contextualizada, sem nenhum problema. Mas também nós temos a dica da partícula de. Muitas vezes, nas questões, quando aparece, ah, 1 meio de... E, posteriormente, aqui, ou ele vai falar um número só, por exemplo, ah, é 1 meio de 40. Ou ele vai te falar uma fração. Ah, não. Fernando comeu 1 meio de 1 terço da torta, certo? Essa partícula de, gente, ela vai representar pra gente, ó, uma multiplicação. E é daí que a gente tira que essa questão, ela vai ser, sim, de multiplicação de fração, tá certo? É até essa partículazinha aqui que vai te dar essa informação, beleza? Que é o processo da leitura, né? Que você identifica e que a questão quer que você descubra quanto vale essa fração daquilo, né? De outra fração, beleza? Então, galera, agora vocês vão realizar aí a atividade da página 204. E eu espero vocês, daqui a pouquinho, pra que a gente possa corrigir essa tarefa, beleza? Estou esperando por vocês. Agora que você já finalizou a página 204, então vamos para a nossa correção, beleza? Então, aqui na 204, galera, nós temos algumas questõezinhas, então vamos começar aí devagarzinho, né? Primeira questão, calcule as multiplicações, simplifique os resultados e escreva na forma mista quando possível. Então, a gente vai multiplicar, simplificar e quando der, transformar em número misto, beleza? Então, aqui no item A, 3 vezes 1 é o próprio 3 e 8 vezes 6 resulta em 48, beleza? E o número 48, ele é um múltiplo de 3. Pra quem não lembra, o critério de divisibilidade do 3 é que a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3, certo? E 48, se eu somar ali 4 mais 8, dá 12, beleza? Então, 3 dividido por 3 dá 1 e 48 dividido por 3 vai dar 16, tá certo? 1,16 avos. E o 1,16 avos não dá pra transformar na forma mista, tá certo? Não dá pra escrever na forma mista, então a gente vai deixar dessa maneira. Aqui no item B, nós primeiro iremos transformar esses números mistos em fração imprópria para poder iniciar a multiplicação, certo? Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 1 dá 7. Então, a primeira fração é 7 terços. A segunda fração, vamos transformar agora. 1 vezes 5, 5. 5 mais 4, 9. Então, a segunda fração é 9 quintos, beleza? Aqui agora a gente vai resolver a multiplicação. 7 vezes 9 dá 63. 3 e 3 vezes 5 dá 15, beleza? Aí agora vamos para a simplificação, certo? Ambos números são divisíveis por 3, pelo mesmo motivo do item anterior. Então, 63 dividido por 3 dá 21. E 15 dividido por 3 dá 5. Aí agora a gente vai fazer a transformação na forma mista, né? Então, vou fazer aqui a divisão do 21 quintos, certo? 21 por 5. Então, vou dividir por 4. Vou multiplicar por 4, né? Então, teremos aí agora que vai ter 4 inteiros e sobrou 1 quinto. Então, fizemos a divisão de 21 por 5, deu 4 e sobrou aqui 1 de resto, não é isso? Então, está aqui a nossa resposta. 4 inteiros e 1 quinto. Aqui para a segunda questão, nós temos aí, obtenha o valor de... No item A, nós temos ali 1 quinto de 1 quarto. No item B, nós temos 2 terços de 1 meio. No item C, 1 terço de 15. E no item D, 3 oitavos de 40, beleza? Então, como eu havia dito para vocês, todas essas partículas aqui, elas representam para nós, né? Principalmente em questões contextualizadas, multiplicação dessa fração, né? Dessas frações, beleza? Então, tudo que nós temos aí são multiplicações, ou seja, 1 quinto vezes 1 quarto. 2 terços vezes 1 meio. 1 terço vezes 15. 3 oitavos vezes 40. Beleza? Então, aqui vamos resolver, ó. 1 vezes 1 dá o próprio 1. E 5 vezes 4 dá 20. Como a questão não pediu para simplificar, nem transformar na forma mista, Então, a gente deixa a resposta dessa forma mesmo. 2 vezes 1, 2. E 3 vezes 2, 6. 1 vezes 15, ó. Para quem não lembra, quando nós temos um número inteiro, então, estamos trabalhando esse número inteiro com frações, eu tenho que lembrar que aqui embaixo, sempre, né, eu posso escrever o meu denominador 1, só para completar a fração, certo? Então, aqui no item C, 1 vezes 15, que é o próprio 15. 3 vezes 1, que é o próprio 3. Aqui no item D, 3 vezes 40, que dá 120. E 8 vezes 1, que é o próprio 8. Beleza? Então, finalizando aqui, essa segunda questão. Vamos aqui agora para a terceira. Bom, vou fazer aqui a leitura. A figura A representa 2 sextos, e a figura B, a metade de 2 sextos. Então, o que a gente consegue observar aqui, galera, é que essa primeira figura, A, ela foi dividida em 6 pedaços, né? Aqui, 1 pedaço, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa figura B, o que foi que aconteceu? Não é a metade da figura inicial? Então, foi traçado essa reta aqui no meio, ó, dividindo cada partezinha daquela em duas partes iguais, ou seja, no meio, certo? E também dividiu até as partes selecionadas, ó. Antes eram esses dois pedaços selecionados por completo. Agora foi só a metade do primeiro e a metade do segundo, beleza? Transformando isso em uma nova fração, não é isso? Nós temos aí duas partes pintadas de 12 partes, certo? Isso é a metade de 2 sextos. Márcio desenhou essas figuras para representar uma multiplicação de frações. A figura A representa um dos fatores e a figura B, o produto obtido. Então, o primeiro fator que ele havia falado aqui, que é essa figura A, é 2 sextos. Ele pegou esses dois sextos e multiplicou por uma outra fração e obteve como resultado essa figura B. E nós encontramos ali a fração 2, 12 arros, certo? Então, foi isso que ele fez. Item A. Qual foi a multiplicação representada? Opa, então aqui é só eu descobrir por que fração ele fez a multiplicação. O 2, galera, foi multiplicado por um valor e continuou sendo 2. Ou seja, esse número aqui tem que ser o 1. Por quê? Porque 1 vezes 2 é que dá 2. Qualquer outro valor aqui vai fazer com que essa igualdade não seja verdadeira, certo? Então, aqui em cima tem que ser o número 1, beleza? E aqui embaixo, para um 6 ser multiplicado por um valor e ser transformado em 12, esse valor tem que ser o número 2. Ou seja, 6 vezes 2 dá igual a 12, certo? Então, seguinte, qual foi a multiplicação representada? Está ali nossa resposta. Vou passar só aqui para esse cantinho. 2 sextos vezes 1 meio. Então, essa foi a multiplicação. Item B. Qual é o produto obtido? Produto é a resposta, é o resultado da multiplicação. Ou seja, 2 12 avos. Beleza? E o item C nós temos aqui. Faça com o laço. Represente com figuras a metade de 3 quintos. Então, a gente tem que fazer o mesmo processo que ele. Então, peguei e já deixei aqui dois retângulos para a gente poder utilizar. Aqui no primeiro, nós pegamos aí e vamos montar a nossa fração que é 3 quintos. Ou seja, é dividir em cinco pedaços. E vou aqui rachurar, vou borrar aqui um pouquinho os três pedaços. Pronto. No segundo, o que acontece? Ele dividiu ao meio, né? Então, os retângulos pintados seriam o primeiro até o terceiro retângulo, né? Só que como eu só quero a metade desses retângulos, então vou pintar só esse retângulozinho aqui, ó. Um, dois, três. Pronto. Agora eu peguei apenas a metade do que eu havia pintado antes. Beleza? Então, depois de ter selecionado a metade de 3 quintos, eu cheguei a essa fração aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, quantas partes ao todo eu tenho nesse objeto? Nós temos dez partes. Dessas dez partes, nós temos aí apenas três partes pintadas. Beleza? Apenas três partes pintadas. Certo? Bom, ó. Eu trouxe aqui pra vocês uma questãozinha bônus, tá? Porque é uma questão mais contextualizada desse assunto, beleza? Então, a questão está aqui. Eu quero que você tente resolver ela. E finalizando a resolução, você vem aqui no vídeo e dá play novamente pra ver como é que acontece aí. Como é que a gente vai resolver essa questão, certo? Então, vai lá, resolve e volta pra poder ver se você acertou. Beleza? Sim. Galera, aqui na questão bônus é uma questão um pouco mais contextualizada. Então, eu vou fazer a leitura dela e vou ensinar a vocês como é que vocês vão resolver essas questões dessa maneira, certo? Então, na quinta-feira, ao sair do trabalho, Júlio comprou uma torta para comer no final de semana. Porém, ao chegar em casa, lembrou de seu amigo que morava ao lado e decidiu dar um meio da torta a ele. Na sexta-feira, Júlio comeu um quarto da torta que havia sobrado. Que fração representa a parte da torta que sobrou para o restante do final de semana? Então, aqui são algumas situações. Primeira situação é que ele comprou lá uma torta para o final de semana. Aí, o que foi que ele fez? Ele deu a metade da torta para o amigo dele, beleza? Sobrando, então, se ele deu metade da torta, sobrou para ele a outra metade, né? Ou seja, um meio. Na sexta-feira, presta muita atenção aqui, ó. Júlio comeu um quarto da torta que havia sobrado. Um quarto, olha isso aqui, ó. Da torta que havia sobrado. Ou seja, foi um quarto de quê? Quanto de torta havia sobrado? Havia sobrado a metade da torta, ou seja, um meio. Então, sobrou, quer dizer, ele comeu, né? Um quarto de um meio. É isso? Então, eu vou fazer esse cálculo aqui. Esse cálculo vai me dizer quanto ele comeu, certo? Então, vamos lá. Um quarto de um meio. Então, aqui eu vou calcular. Dá o quê? Dá um vezes um. Dá um. E quatro vezes dois. Dá oito. Beleza? Então, ele comeu isso aqui, certo? Presta muita atenção. Então, se ele comeu isso aqui, galera, sobraram três quartos da torta, né? Ele comeu um quarto, sobraram mais três quartos, certo? Se eu analisar só essa fração final aqui, eu podia falar, ah, não. Se ele comeu um oitavo, sobrou sete oitavos. Mas é mentira, por quê? Porque isso aqui seria a torta completa, certo? E eu não estou falando da torta completa, estou falando da metade, beleza? Então, o certo é fazer o cálculo direto com três quartos. Por quê? Porque, ó, se ele comeu um quarto da torta que sobrou, o que vai sobrar depois desse acontecimento é que sobram o quê? Três quartos da tortazinha que sobrou, beleza? De um meio. Então, eu vou calcular aqui, ó, três vezes um, três, e quatro vezes dois, oito. Pronto. Pensa comigo agora, faz sentido, ó. Ele comeu um oitavo, sobrou três oitavos. Ou seja, junta esses dois e eu vou ter o quê? Quatro oitavos, que é exatamente metade da torta que estava com julho, beleza? Então, que fração representa a parte da torta que sobrou para o restante do final de semana? Três oitavos, beleza? Então, galera, finalizando aqui nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido tudo certinho. Qualquer coisa, volta um pouco no vídeo para poder compreender um pouco melhor alguma coisinha ou outra, né? Uma coisinha ou outra que ficou faltando. E finalizamos aqui até semana que vem. E finalizamos aqui.